E o famoso restaurante Prato Cheio, que fica localizado ali no bairro JK, na zona leste de Porto Velho, foi fechado. Por determinação do governo do estado de Rondônia, a empresa Araúna fechou ali o restaurante popular para reforma. É uma reforma aí de 30 dias, que está programado aí ser um prazo de 30 dias. Mas a população ali da zona leste, que todos os dias faz suas refeições por apenas um real, ali está preocupada. Por que está preocupada? Porque há muitos anos aqui em Porto Velho tinha um restaurante popular no centro da cidade, que fica ali onde que era a feira dos domingos. Acabou fechando para reforma e nunca mais voltou a funcionar. A grande preocupação aí da população da zona leste é que não volte mais a funcionar. A nossa equipe esteve lá verificando, conversando com os moradores, vendo lá qual foi a justificativa das Céias, qual foi a justificativa da empresa também. Está lá, tem um cartaz lá em frente, lá, informando que faz três anos que a empresa Araúna, uma empresa lá de Rolim de Moura, presta serviços ali ao restaurante Prato Cheio. E falam que voltam daqui a 30 dias. Mas será que vai voltar mesmo? Tomara que volte, porque a população aí da zona leste de Porto Velho usa diariamente este local para fazer suas refeições. São ali milhares de pessoas que todos os dias estão ali se alimentando no restaurante popular na zona leste de Porto Velho. Confira o que falam os moradores ali nesta quarta-feira, onde a gente foi ali conversar com as pessoas que usam diariamente este restaurante popular. Eu acho que isso aqui não vai funcionar mais não, vai ser que nem ela não cai na água. Foi fechado para a reforma e virou sucata. Por quê? Porque ele não tem gestão que cuide dessas coisas aqui, ó. O pobre não tem direito de ter alguma coisa para ele. Já começou já o mandato do cara lá, né? O senhor sempre almoçava aqui? Sempre comia aqui. Eu e a minha família. A gente vinha para resolver alguma coisa aqui na Maduro dos Reis, que é um centro também. Aí a gente passava e almoçava aqui. Agora é ir para casa, né? Ajudava bastante para economizar na renda da família no final do mês? Tanto na renda da família, como a gente passando por aqui com fome, já tinha um lugar para almoçar, certo? Agora acabou, né? Era um real? Era um real. E era boa. Agora nem é boa nem é ruim, né? O senhor espera que volte? Com certeza, né? Se voltar para nós vai ser bom. Deixa uma mensagem aí aos órgãos competentes que essa reforma mesmo, que termina logo, que volte mesmo. Eu queria que terminasse logo, né? Se bem que fechou para a reforma e nem começou ainda, né? Mas vamos esperar, vamos ter fé. Quem sabe, né? Na sua opinião, a senhora acha que está precisando dessa reforma mesmo aqui? Tá, com certeza. Porque a fossa é muito fedoreta. Para ver a lagada aí dentro, pois aí o pessoal tinha que comer aqui. Tinha que conviver junto com a mosca, com a caatinga, com tudo. E se não reformasse, como é que ia ser? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti